TEMOIHA GENANGA 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 Então, nós estamos aqui em Elite Shipping Fret, nós fazemos de lá aérien, nós enviamos os colis em tempo e em hora, para todas as pessoas que têm doutido. Eu digo que aqui, não é lá. Eu digo que aqui, nós temos�� uses de A ہ Former, que aqui nós temos a vontade e também temos esse aqui. Nós temos uma contraste, a única edição, um único lugar que eu consejo hoje isso não precisa escutar, todos aqui em Elite Shipping Fret, para os env relais de seus colis. A única devise De esta boite Votre satisfação É a prioridade 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 Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sincronismo. Amém. 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 É assim que eu vou me permitir de fazer levar as tables à tour de rol. Eu sei compter sobre sua disciplina para que o serviço do buffet se derroule correctamente. E ainda mais já, agradeço, mesdames, mesdames e mesdames, mesdames e mesdames de vocês, por ter feito o desplazamento. Eu tenho sido saisi das dificuldades que vocês haviam terem os uns após os outros para encontrar a sala. Mas, em grande garça, vocês têm su se encontrar. O GPS te ajudou um pouco, e então, obrigado por estar lá. Messias e mesdames, mas samba, me demandam de vous transmettre leurs salutations e leurs remerciements por ter feito o desplazamento, por ter feito o desplazamento. Então, obrigado, então, ao serviço do buffet de poder se meter já em branle para que nós possamos diner nas boas condições. Então, tudo é feito prédio, m. e mme e samba, a mis os pequenos platos para que nós possamos sermos à l'aise. E então, não se precipite, não há de tudo para todo o mundo. Nós seramos ravis de passar essa noite em leur companhia. E então, eu vou chamar imediatamente a sala número 1 e a sala número 2 de poder se dirigir de l'aise e do buffet para que nós possamos nos servir. Mas, antes de tudo, eu gostaria de te dar a disposição das toaletas. É importante para os uns e os outros. Os palitos se encontram de l'aise e do outro lado. A l'entrée, desde que você entra, os palitos se encontram sempre à sua parte. E então, são os palitos de aliança que podem sempre depaner. Isso pode ser útil, isso é bem de me signalar. Para o resto dos eventos, eu gostaria de te dar a apresentação dos prestatários. Mas, não é o momento ainda, nós vamos ter de bateria e vamos voltar para você até agora para te dar. Eu desejo muito bom apetite e ainda muito obrigado por estar aqui. Obrigado. 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 Mopar. Que se ressemble, se assemble. Sola qui somente, teme, teme. Onde, puto. Pesa, motemara, peso, ya, ga. Elengina, you, elengina, ga. Caju de colonia. Santi, maranga, Santi, mara, yo. Oboyate, len, ye, ye, ye. Koka, tate, len, ye, ye. Denis, Moutombo. Oto, ako, ya, koukufa. Bindan, ali, bongana, laniye. Zola, obongana, ou nanga. Shiro Chamara. Chade, ma che. Lionel Chamara. Niko, enzo, ou nanga. Mopau, Itapasuka, canonização Ibrahim Eladj, Papi Kamba, Aristote Mbuyamba Mbina, Biai, Lory Kisombe Tinasson, Tessikana Kuma Kanzova Adilondole, Tessikana Tanga Kansuye Touchenga Kuna, Touchenga Biai Balpenga Kuna, Touchenga Claude Pires Mbalee-moi, 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 Dora Kisombe Chiro Tamala Mbibioza Munganza Mbisiouyuya Motomoko Jirizonde Avangoliya yo Fongba Ita Asalela yo Sosa Mousaka Patibokanga Paranga Presete Mbazulukela yo Vengidiam Mbatiayo Mwa Seleri Tonalukela yo Sosa Momba Baudelaire Kuyena Mbatiayo Feu de Lory Tonalukela yo Kube Mashi Mbalee-moi, Yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Eveline Moussanta 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 aqui presentes, alias porque é preciso também ser concreto quando eu falo de Gisner, eles dizem que Gisner é quem? Quando eu falo de Cristian eles dizem que ele dizem que ele dizem que Tiki e Papa Wemba aqui presentes, est-ce que l'on peut aplaudir para eles? Voilà, merci beaucoup e eu diziai que o 7 octobre dernier s'est passada s'est derroulé dans le mariage coutumier de Cristian e Gisner como eu lhe diziai a l'instant Tiki e Wemba c'était un moment émouvant d'autant plus que chez nous, os africanos nós conhecemos o poids do mariage coutumier e então, o homem aqui present l'homme aqui present Wemba Tiki Tiki nós nos faze o prazer e l'honneur d'être present eu lhe diziais 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 eu lhe diziai donc, oi, oi, oi tiki 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 s'est Silvia, a você, Silvia. Juste, talvez, s'il vous plaît, Silvia, uma minuta, uma minuta, uma minuta. Eu gostaria, aqui, apresentar os diferentes prestatários que vão animar esta noite. L'autre foto, pode-se joindre, s'il vous plaît? L'autre foto, é ele que vai assurar a cobertura fotografia da noite. L'autre foto, ele é lá, felicitação e serviço. O cameraman, aqui, present, obrigado por suas prestatias, eu sei que vocês ocupam a place de Paris, nós estamos comprando sobre você para que a noite seja bem aberta. Sonocifer é lá, obrigado, Sonocifer, por certa animação. Obrigado. Sonocifer, Sonocifer, Sonocifer. A noite faça se poursuivre, é parta, sonou, é parta. Não pode não ter oublado, ninguém. A CIDADE NO BRASIL 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 O que? O que é que é lá? 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 O 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 que é lá? Amém. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?